Olá bombardeiros sejam bem-vindos a este canal hiper mega legal. Jogue seu celular da ponte mais próxima para ajudar fortemente no like. Quem é mito vai se inscrever no canal para não perder mais vídeos. Um salve feioso para Jared Rios, Loster of Killer, Holly 26, Pletitan DF, Ernesto Lopes, Bombardeiro Akai, Kaizen, Krauser EVZ e um hiper mega salve fodástico para meu primo e irmão, Thiago Bagus. Bom, agora vou ali pegar minhas luvas para fazer um show. É hora do show. Vou pegar minhas luvas para essa guerra. É hora do show. É hora do show. É hora do show. É hora do show. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.